E hoje os profissionais de segurança pública, o corpo de bombeiros, a guarda municipal, os policiais ambientais estiveram em um curso aprendendo um pouquinho mais sobre primeiros socorros. E é sobre isso que eu vou conversar aqui no estúdio com o comandante Elígio, que é da Marinha, o tenente Alcimar da Força Ambiental e, claro, nossa amiga Irineia Barretta, professora, diretora de saúde da Unipar. Sejam bem-vindos ao PNoticias. Eu queria começar, então, como surgiu essa oportunidade de vir até aqui o Morama, comandante, para promover esse curso sobre primeiros socorros? Na verdade, o primeiro socorros é um módulo do curso de tripulação de embarcação de serviço público, que é um curso nacional que a Marinha promove para todas as entidades públicas, para os servidores públicos, policiais civis, militares, federais, por aí vai. E outros agentes de segurança pública. E dentro do curso existem vários módulos. Um deles é a parte de primeiros socorros. Então, surgiu a ideia de melhorarmos cada vez mais a maneira de se ministrar essa aula, pegando profissionais atualizados, até com mais profissionalização, com mestrado, que tivesse algo diferencial do normal que a gente estava acostumado a fazer. Então, anualmente, vários quartéis me mandam solicitações, pedindo esse curso para habilitar os seus profissionais, para que eles possam ir para o Rio trabalhar. Então, ao atender o pedido aqui de Moarama, eu entrei em contato com a Unipar e perguntei a possibilidade de que nós tivéssemos aí um espaço para poder aprender um pouco mais com um profissional que estivesse no meio daquele assunto, que estivesse mais atualizado. E nos foi concedido. Foi hoje, por acaso, a aula de primeiros socorros, que foi muito acontento. Eu fiquei muito feliz em ver que todos gostaram muito. O profissional realmente foi de primeira categoria, de primeira linha. E nós pudemos até ter uma atualização. Na minha visão, foi até um pouco inesperada. Eu não esperava tanto quanto a gente conseguiu fazer. O que eu fiquei chateado foi que o tempo foi muito curto para muita coisa. Então, ficou sempre aquele gostinho de quero mais, mas, infelizmente, o curso tem no máximo dez dias para terminar. A gente já teve que dar uma espremida no curso, no tempo, a pedido dos quartéis. Mas foi muito bom. Foi de muita valia para todos nós. Mas eu vim a Moarama justamente porque, como houve esse atendimento à nossa solicitação, eu, como comandante da delegacia fluvial, eu vim até para prestigiar o curso. E para ver também que eu fiquei curioso. Eu fiquei querendo aprender que primeiros socorros, acho que todo mundo devia saber. Com certeza, não devia ser restrito só aos oficiais. Exatamente. E é isso que eu acho importante, que nós temos lá soldados, temos sargentos, temos oficiais. E todos têm família ou algum amigo que podem precisar disso. Então, acaba sendo extensivo até um ambiente fora do ambiente militar, um ambiente... Pode disseminar esse conhecimento de uma forma mais democrática. Inclusive, a Irineia está até aqui comentando, como uma profissional de saúde, você sabe que isso vai passando realmente, sabe como transmitir melhor esse conhecimento de primeiros socorros. Isso, eu acho isso importantíssimo, principalmente porque a gente tem trabalhado muito com os nossos alunos. E o professor André, que ministrou o curso, ele é da enfermagem, ele tem esse projeto, ele já trabalha com primeiros socorros há bastante tempo. Então, a gente tem capacitado mesmo os nossos alunos, professores, funcionários. E, assim, essas parcerias são bastante importantes. E o Tenente Alcimar já é nosso parceiro há bastante tempo. Eu me lembro dele quando ele fazia graduação ainda em Direito. E quando ele fazia graduação em Direito, e que ele me procurou, numa tentativa de melhorar trânsito. Na época, ele estava na Polícia Rodoviária. E aí a gente começou com aquele projeto de orientação na Polícia Rodoviária, que hoje o Sargento Marqueto é que está à frente do projeto. Então, a Alcimar é um companheiro nosso de trabalho. O comandante também, lá em Guaíra, já desenvolveu vários trabalhos em parceria com a Unipar. E eu acho que o comandante falou uma coisa importante. A academia tem a teoria, tem a ciência. E eles têm a prática. E a gente precisa associar as duas coisas. Porque hoje, durante o curso, o professor André deixou uma coisa bem clara. Dependendo do tempo ou do procedimento errado, incorre na morte do paciente. Ou desculpa, ou do indivíduo. Eu sempre penso como paciente. Mas eu acho que isso é importante. Então, como é a participação mesmo, a preocupação dos policiais ambientais em relação a essa questão dos primeiros socorros? A preocupação da polícia ambiental, principalmente na questão dos primeiros socorros. São policiais que normalmente atuam de forma isolada, longe de algum tipo de contato com, por exemplo, cidade ou meio de transporte. Normalmente em rios, há grandes distâncias de locais que essas pessoas postam socorro. Então, ao avistar uma pessoa com problemas de saúde em um acidente, ou até mesmo um policial que venha se acidentar no caminho, ou venha se ferido, essa questão de primeiros socorros é muito importante. Por quê? Vai ser ele e o indivíduo que está ali lesionado, que está ferido, que está com um problema de saúde, que vai ter que ser socorrido. Então, para nós, mais que para qualquer outro tipo de profissional, é importante. Porque ele vai ter que dar conta do recado. E essa aula de hoje, a forma que foi feita, repassada para os alunos, com certeza atingiu o objetivo. Embora eles já tenham sido preparados lá na sua formação para esse tipo de situação, muitos deles já estão fora dos bancos escolares há bastante tempo. Então, essa volta ao banco escolar, esse contato com o profissional, acaba trazendo de volta para ele aquele conhecimento que ele já tinha, atualizando até mesmo as técnicas de primeiros socorros a serem utilizadas. Com certeza. Bom, aproveitando então a presença do comandante Elígio, aqui em Umoarama hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que está o trabalho da Marinha hoje aqui no nosso estado, comandante? Atualmente, a gente tem feito praticamente um censo nas nossas inspeções navais, listorias, e uma grande parte das pessoas que estão no Rio moram aqui, são aqui de Umoarama. Então, a gente tem feito um trabalho paralelo de conscientização e até de esclarecimento, que muita gente não sabe como tratar alguns documentos, o que fazer, o que precisa. Então, a gente manda para esses locais, onde a gente sabe que tem muita gente que procura o Rio, que é usuário do Rio, digamos assim, para poder ajudá-los. Porque a Marinha, nós existimos, na verdade, para fiscalizar. A minha tarefa, quando eu falo nós, não é a Marinha como um todo, eu estou falando pela delegacia. A nossa tarefa é salvar a guarda da vida humana no mar, é a prevenção da poluição hídrica, e a segurança da navegação. Então, essa tríade, a gente tem que ficar trabalhando em cima dela. E uma das maneiras mais eficazes que a gente encontrou foi na conscientização. Como nós fiscalizamos a lei, a lei de segurança do tráfego aquaviário, a gente tenta ensinar para a população, o Rio não é como uma estrada. É um pouco mais complicado que isso. Então, uma pessoa que não sabe dirigir, que pega um carro, ela tem menos chance de se acidentar do que se ela for para o Rio, que não tem a marcação do meio da estrada. E existem regras para se manobrar, quando um tem prioridade e outros não. Então, é por isso até que nós levamos esses cursos para os agentes de segurança pública. Para estarem preparados. Para eles também estarem preparados. E, na verdade, quando há, às vezes não há nenhum acidente, mas há um quase acidente, dependendo da situação, já cabe até ressarcimento de alguma coisa ou de algum dano, porque existem regras e existem leis. Essa mentalidade, muita gente não tem, não tem o conhecimento. E vir para o Buarama, como é pertinho de Guaíra também, quase uma hora de carro, para nós é muito lucrativo, digamos assim, em termos de custo-benefício. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas na beira do rio, ou mesmo dentro do rio, que falam, a Marinha esteve lá em o Buarama e me deram um encarte, um panfleto, ou eu fui na Unipar, que muita gente frequenta a Unipar, e a gente encontrou, perguntou, conseguiu regularizar, porque nessas nossas vindas para cá, eu trago também algo que a gente chama de delegacia itinerante. Eu trago um material básico para que eu possa emitir alguns documentos, assinar algumas carteiras. Então, o cidadão, ele não precisa ir até Guaíra. Eu estou trazendo o serviço para ele aqui. E eu faço isso na minha jurisdição inteira, que são 168 municípios, e eu tenho que atender alguns até a 600 quilômetros de distância. Como o nosso efetivo não é o suficiente para atender a contento todos os municípios, eu tenho que selecionar alguns, mas eu tento passar em todos eles. Então, o papel que a gente está fazendo aqui em Moarama, principalmente em Moarama, é de conscientização. E quando a gente encontra o pessoal no Rio, é de também pegar essa conscientização e mostrar para eles na prática que ela deve ser usada. Já que a gente está falando de conscientização, dentro da sua jurisdição, comandante, existe um alto índice de pessoas que se acidentam nos rios do nosso estado? Sim, existe um índice bastante grande, e eu atribuo esse índice à imprudência e até negligência, principalmente de pais, que pegam, dão uma moto aquática para um filho menor de idade, acham que ele vai ficar aqui, não vai acontecer nada. Acontece e não tem regra. Então, a minha maior dor de cabeça é essa. E é aquele jeitinho do não, o meu amigo não tem carteira, mas é rapidinho, está controlado. Eu ouço muito, não, comandante, eu não tenho habilitação, mas eu trabalhei com segurança aqui. Eu falei, o primeiro e mais importante quesito para a segurança, ele não obedeceu, que é ter habilitação. Então, essa pessoa, ela está levando a família, os amigos, para um perigo, sem saber que está fazendo isso. Todos os inquéritos, todos os acidentes, acabam caindo lá na minha mesa, em que eu tenho que juntar peritos, a gente investigar aquilo, mandar todo o processo para o Tribunal Marítimo. Então, eu tenho noção de quantos acidentes, de quão perigoso é se navegar sem saber o que está fazendo. e muitas vezes a população não tem essa noção e acha que é só pegar, ah, comandante, eu estou há 40 anos no Rio e nunca aconteceu nada. Eu falei, você já morreu quantas vezes? Só preciso uma vez e acabou. Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho. Eu tenho mais acidentes com moto aquática e com pessoas que não têm habilitação pilotando, não têm conhecimento, e o próprio despreparo ou até a negligência de alguns pais que, por divertimento, a minha família está aqui, vai lá, meu filho, o garoto vai, e a gente já teve acidente fatal. E responsabilidade mesmo. E responsabilidade. Então, comandante, como que faz a pessoa que está aqui em Umorama ou na nossa região, como que faz para saber os dias que a Marinha vai estar atuando aqui, para se regularizar, para fazer a carteira, tudo certinho, para entrar nas águas aí com segurança? É, na verdade, eu não dissemino os dias que eu vou fazer as inspeções, que as inspeções justamente elas existem para a gente fiscalizar. Mas eu faço algumas visitas para orientar. A maioria das pessoas que trabalham no serviço público, a maioria não, todas elas que vão para o Rio a trabalho, elas têm que fazer esse curso aos modos do que está sendo feito aqui. Todo cidadão ou cidadã que vá pegar seu barco, sua moto aquática, por esporte ou lazer, e queira ir para o Rio, esse tem que ter o curso de Arraiz Amador ou Mestre ou Capitão Amador. Aí, nós, lá na Delegacia de Guaheira, nós aplicamos uma prova de Arraiz Amador uma vez por mês, a gente aplica a prova lá. E, algumas vezes, algumas pessoas, algumas lojas credenciadas com a Marinha, algumas prefeituras que têm em sua localidade, em sua cidade, muita gente querendo fazer, eu até, a pedido dessas pessoas, a gente vai até lá, aplica a prova, a Marinha, ela não faz curso de Arraiz Amador, nem de Mestre, nem de Capitão, nós só aplicamos a prova e, na Marinha, quem quiser fazer a prova lá, paga uma taxa, é recolhida, uma GRU, um guia de recolhimento da União, ele paga essa taxa no banco e leva, custa 40 reais. Ou seja, hoje, para uma pessoa, se profissionalizar, profissionalizar não, mas ganhar, ficar legalizado, tirar a habilitação para poder ir para o Rio, ele paga 40 reais no banco, estuda, faz a prova, sendo aprovado, ele vai ganhar a carteira e vai usar. Eu acho até que é interessante eu passar para vocês que vai haver uma mudança agora a partir de julho, na verdade, houve uma mudança na norma da autoridade marítima, que é o que rege todas as regras, afetas aí a essa área de esporte, lazer, de recriação. Então, quem tirar a sua carteira até dia 2 de julho, ele estará habilitado até a data da renovação, que é daqui a 10 anos, a conduzir também a moto aquática. Ele vai poder conduzir barco e moto aquática e não vai precisar apresentar o atestado de que ele fez aulas práticas, 10 horas de aula prática. A partir daí? A partir do dia 2 de julho. Mudou tudo. Muda tudo. A pessoa que quiser tirar a carteira de Arraes Amador só poderá pilotar embarcação e vai ter que ter mostrar um atestado de apresentar as aulas práticas. Se quiser as duas habilitações, moto aquática e Arraes Amador, vai ter que também fazer uma prova para moto aquática e vai ter que apresentar 4 horas de aula prática de moto aquática. Ou seja... Regularizando aí, as pessoas não tem que ficar andando na linha certinho, né? Exatamente. Quem fizer isso antes, daqui a 10 anos, na regularização, quando for recadastrar, se quiser pilotar moto aquática, só apresenta as aulas práticas. Com certeza. Bom, então, muito obrigada pela participação de vocês. Acredito que a parceria do Comodante com a Força Verde e também com a Unipar vai continuar. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada.